Aí, voltamos com a nossa gameplay de Scorn, aquele jogo que é extremamente sujo e nojento, igual o quarto de algum youtuber aí. Galera, eu descobri dando backtracking no jogo, eu voltei aqui antes de começar a gravação, não dá pra pegar cura. Então faremos uma gameplay porca, de péssima qualidade, sem vida nenhuma, morrendo igual um nojento, porque o jogo não salva. Vambora. E eu tô com pouca munição, vocês tão vendo aqui, né? É, dois tiros pra matar um Chicken Little e várias porradas pra matar um bicho grandão. Eu só não vou conseguir, galera, não sinto muito. Eu vou ter que morrer muito nessa gameplay aqui pra... Pra gente fazer alguma coisa, eu vou passar direto aqui. Ah, mano, a chave tá aqui. Pera, isso é cura? Se eu conseguir pegar, eu fico vivo, galera. Se eu conseguir pegar, eu sobrevivo. Se o boneco não morrer no processo... Boa, consegui pegar a cura. Tô vivo, galera, por enquanto. Por enquanto eu tô vivo. Vamos se curar de novo. Ah, mano, tem uma piroca ali no teto. Eu tô vivo. Tô me curando, beleza. Gente, que é Little. Não, não! Ah, ele demora muito pra tirar a arma, pra fazer as coisas. Não sei se que eu posso morrer. Eita porra! Execução, velho! Eu não sabia que existia isso, galera. Morreu. Eu não sabia que existia esse ataque aí. Interessante saber que existe um ataque assim. Filho da mãe! Não morre! Carrega, pirocotron. Carrega, pirocotron. Boa! Acabou, né? Acabou, né? Por favor. Por favor, não voltem à vida. Não apareçam mais bichos. Tem nada aqui, galera. Vamos olhar aqui, porque a gente passou correndo. Não tem nada. Era só um bando de bichos. Então, quando a gente interage com alguma dessas paradas, a gente pega as coisas sem ser tocado pelos inimigos. Faremos o puzzle aqui agora? Sim ou não? Explora aqui? Tem uma piroca aqui. Vamos destruir essa piroca. Pronto, morreu. Ver se tem alguma coisa pra cá. Não tem nada pra cá. Beleza, nada. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Vocês já deram like no vídeo aí, galera? Vocês nunca dão like no vídeo. Tô brincando. Vocês sempre dão like no vídeo. Esse é mais um daqueles puzzles. Onde esse negócio aqui tem que estar virado pra cá. E essa parada aqui tem que estar virada pra cima também. Então, vamos lá. Vamos resolver primeiro o lado de cima, depois o lado de baixo. Eu acho que é sempre assim, galera. Ó, dois. Ó, dois. Vamos lá. Um, dois, três. Acho que é um, dois, três aqui. Pra ficar certinho. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Será? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Vamos ver se funciona. Putz, era dois. Tá, peraí. Funcionou. Não. Jogo desgraçado. Peraí, peraí, peraí. Vira pra cá. Não, jogo. Ai, meu Deus do céu. Eu zoei tudo. Zoei tudo. Tá, virei pra cá. Certo. Vamos virar pra baixo. Não, filha da puta. Ai, mano. Eu zoei tudo, cara. Eu zoei tudo. Tá, tá pra cima de novo. Pra cá. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Um, dois, três. Vamos lá. Dois. Droga, era quatro. Não, peraí. Era um, dois só. Vamos ver quanto tempo leva pra girar. Um, dois, três, quatro. Eu acho que tá certo assim. Vamos lá. Droga, era cinco. Meu Deus, cara. Eu tô desregulando a porra toda, cara. Tá, beleza. Vamos mexer embaixo. Embaixo e em cima que se foda. Tá, aqui embaixo é o seguinte. Talvez a gente resolvendo embaixo fique melhor. Ou resolve os dois do meio primeiro. Acho que é isso, galera. Ó. Prende esse aqui. Isso aqui vem pra cá. Ó. Seguinte. Resolve isso daqui. Esse aqui gira sozinho? Não. Esse aqui gira com esse aqui. Tá, esse aqui gira pra cá? Não. Gira pra baixo. Isso aqui gira pra cá. Isso aqui gira pra cá. Acho que a gente conseguiu. Mais ou menos. Pô, se não. Não conseguiu. Porque o outro não tava virado pra baixo. Não conseguiu. Você tem o lado. Vamos lá. Aê, galera. Conseguimos. Cara, eu demorei nesse puzzle aqui, mano. Um trocinho a mais complicou a nossa vida, hein. Porra. Eu demorei um pouquinho pra pegar, hein. Mas conseguimos. We made it. We made it. Matamos todo mundo, todos os bichos. Bom, agora ele não vai pra lugar nenhum, né. Esse elevadorzinho. Não tem mais pra onde ir. Vambora, vamos correr. Ah, mano. Tá bom, bicho. Quer lutar? Vai ter que ser assim. O método covardão. Boa, morreu. Caramba, que bicho chato, mano. Momentos de tensão ali com esse bicho. Vou me curar. Encher logo a vida de uma vez. Vamos subir, vamos colocar a chave. Vasco. E aí, vambora. Agora a gente tem o último andar pra explorar, galera. Tomara que esse último andar seja o último, né? Vambora, desce, desce, desce. Aí, cheguemos. Chegamos aqui, cara. E aí? Ah, não tem esfera. Tem? Ah, não tem esfera. Beleza, vambora. Fizemos tudo o que tinha que fazer aqui. Meio que fizemos tudo, né? Agora, resta saber o que falta, né? Pra cá não tem nada, pra cá não tem nada. Eu vim pra cá? Eu vim pra cá, galera, no vídeo passado? Acho que eu não vim pra cá no vídeo passado, não. Lugar diferente? Ah, olha só. Aqui tinha cura. Acabei que eu vim aqui, mano. Por que que só encheu dois, essa curinha aqui, galera? Por que essa curinha só encheu dois? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que é pra virar pro outro lado, né? Não tem muito o que fazer aqui. Ah, não, mano. É só segurar. Vamos deixar a garra segurando e a gente sobe e vê o que faz lá em cima. Não dá sacanagem, o jogo dá só duas curinhas pra gente. Não gostei. Vamos ver. O que a gente faz? É aqui mesmo, né? A garra vai segurar a gente. Mas nós vai pra onde, galera? Pra onde é que a gente vai aqui, mano? Que viagem é essa? Aperta aqui. Controles vaginais. E é, né? Ah, é uma passagem lá pra dentro. Beleza. Embora. Embora. Parasita de novo. Nossa, cara. Mais árvore. Mais coisa. Ah. Que isso? Cheio de bicho aqui, mano. Eu não sei se eu luto. Eu não sei se eu luto. Se eu vou embora. Vamos pro outro lado ali primeiro. Eu precisava de munição, galera. Pra nosso revólver. Isso é munição. Isso é munição. Não sei se a gente atira. Eu não vou gastar munição com esses negócios, não, galera. Vambora. Vamos ir com o nosso revolvinho. E vamos descer, mano. Vem pra cá. Sai, filha da puta. Ah, tá. Por precaução. Desculpa aí, mano. Toma. Toma pirocado. Ó o Chicken Little ali. Nossa, mano. Que lugar grande. Tá. Vamos olhar aqui pra cima primeiro, galera. Não sei. Não sei se aqui em cima tem alguma coisa. Mas vamos olhar. Ali parece ser um caminho muito grande. Muito... É, pra cá não tem como passar. É pra... Com certeza é pra lá. Pra cá pra trás eu olhei também. Agora eu tô numa dúvida mortal. Se eu olhei ou não o lugar. É tudo igual. Todas as paredes são iguais. É tudo igual, mano. Vambora. Algumas vezes eu não tenho ideia. Puta merda. Pensei que fosse cair alguma coisa aqui quando eu pisei. Pensei que fosse... Pensei que fosse cair. Peraí, peraí Eu abri passagem pra um lugar sem explorar o outro Ah, meu Deus do céu Vamos voltar Vamos Eu abri passagem pra um lugar sem olhar o outro primeiro Bora Bora Ah, tem alguma coisa aqui, ó Ah, não tem como passar não Beleza É pra lá mesmo Vambora Vambora Mano, o que é isso? Olha esse bicho Meu Deus do céu Não dá pra carregar enquanto luta, é impossível, galera É impossível É impossível lutar Tem que continuar a pirocada Morreu Caramba, mano Que bicho é esse, cara? Bicho zoado, cara Ele me chifrou do nada ali Me derrubou Não consegui fazer nada Vou carregar a nossa arma aqui Vou carregar a nossa arma aqui Que bicho desse Peraí Preciso dar pirocotron aqui Putz ali, subindo ali, mano Caramba, mano Caramba, mano Ah, vamos continuar Sai, filha da puta Não se mexe assim, não Opa, um elevador Tá, peraí Vamos olhar primeiro Morre, desgraçada Não dá pra passar por aqui, não Tá, a gente tem que ir pro elevador, galera Caramba, cara Será que a gente vai sair dessa área bizarra? Acho que não Aqui a gente não vai conseguir abrir Porque o nosso negócio é de dois, né? Beleza Vamos tentar pegar a chave pra cá No outro lado Opa Ixi, ia dar Vai lá, pirocotron Ah, mano Tem um ali embaixo Por que vai vir atrás de mim? Eu não quero lutar com todos os inimigos Que aparecerem na minha frente, cara Tá ficando cada vez pior esse jogo, mano Tchau 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 Ah, porra Agarrei Ah Agarrei ali na parede Eu não consegui correr Não era pra eu ter perdido vida Não era pra eu ter perdido vida ali, não, mano O jogo me trollou O jogo me trollou, galera Ah, mano Tem um pirocotron ali, ó Tem um bicho muito louco ali Batendo na grade ali Ele vai vir e eu vou sair Isso aqui é outra arma? Vamos recarregar Seja lá o que for Aqui, galera Vamos carregar Nossa arma Que a gente vai ter que lutar Tem quase certeza A gente vai ter que abrir caminho Com um tiro aqui Acho que todos os tiros dessa arma São suficientes Pra matar aquele bicho que tá ali E como acertar daqui? Ai Isso que é Isso que é o problema desse jogo Os recursos são tão escassos, galera Porque a gente não pode inventar, né É óbvio que não dá pra acertar daqui Eu não vou matar esse bicho Eu vou correr Adeus Adeus Alemão Mais cura Até que enfim Até que enfim cura Enche tudo, senhor Enche o copo Beleza Eu preciso me curar? Eu vou me curar Só pra topar aqui Não dá pra pegar mais Tamo bem Tamo quase full HP O parasita O parasita tá tomando conta da gente O parasita vai tomar conta da gente logo logo, galera Não dá pra pegar mais Caramba, tem um grandão bem ali Tá, seguinte, mano É o único lugar que tem É pra lá Morre, filha da puta Caramba, apanhei pro Chicken Little Eu não vi que tinha um Chicken Little aqui Se eu tivesse visto, eu não teria tomado porrada dele Da puta Vamos carregar a arma, mano Andar armado aqui Porque o bagulho tá ficando sério aqui Ai, caralho Corre Não acredito, cara Eu errei Caralho, eu errei quase todos os tiros Morri Mano, não é possível, galera O boneco erra os tiros Do lado do bicho, cara E aí Oh, 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 oh Vou matar esse Chicken Little no tiro De raiva, mano Filho da mãe Filho da mãe Desgraçado Tomou, né Beleza Beleza, a gente meio que cortou caminho, né Porque tinha essa piroca aqui Vamos dar uma volta aqui Vamos dar uma volta aqui A gente cortou caminho A gente não precisa enfrentar aquele bicho ali Mas o grandão tá logo ali E aí E aí E aí Morre, caralho Morre, caralho Caramba Morre, cara Morreu Morreu Velho O bicho não morre Quase Ué, não tô me curando, cara Eu não tô me curando Ué Eu não consigo encher a minha vida Galera A minha vida não enche Ah, agora encheu, mano Que estranho Eu não tava enchendo a vida Quando eu tava usando isso aqui Tem que segurar até o final da animação Senão não enche Nada aqui Nada aqui Vamos continuar, mano Não, não tô me curando Voltamos pro começo Parece o começo aqui, galera Putz, mano Mais de uma sala aberta, galera Meu Deus do céu, mano Não tem chefão aqui, né Ou tem chefão nesse lugar, nesse jogo Vamos ir até o final desse corredor aqui, galera Que o que tem Pirocation tá ali em cima Atirando, né, gente Hum, tem uma parada aqui em cima, galera Nossa, que que é isso, cara? É um parasitão gigante, galera Não, peraí, mano Galera, é o seguinte Vamos olhar o outro lado primeiro Não é possível Aquele ali deve ser o final dessa parte, talvez Final do ato Não sei Vamos continuar Vamos olhar o outro lado primeiro Morreu Morreu Três tiros Ah, tem dois Tem dois bichos lá Eu vou carregar Vem Chicken Little Vem, filha da puta Dois tiros Morreu Caramba, na cabeça só dois Beleza É foda acertar a cabeça do bicho certinho Ah, mano Um, dois Que isso, cara Eu quero checar o que tem ali, jogo Me deixa passar Ele não tá comigo, vem Peguei Ah 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 Tem que me curar, galera O que é isso aqui? É cura? É o que é isso aqui? É munição, velho Eu gastei toda a munição Esse jogo zoa Esse jogo tá de sacanagem comigo, né? Esse jogo tá de sacanagem com a gente, né? Vambora Era munição, cara Tipo O jogo tá de sacanagem com a gente Em um nível subatômico De filha da puta Eu corri até aqui Eu gastei toda a munição Daí o jogo me devolve toda a munição Eu gasto ela toda de novo pra limpar os bichos Não faz sentido, cara Eu não vou gastar ela aqui, galera Vamos fazer o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui No próximo vídeo a gente chega conversando com aquela porra Daquele bicho gigante lá, beleza? Esse jogo já me trollou demais por hoje, galera Até mais Tchau Esse foi Scorn E limpe seus quartos, beleza? Tchau 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 Tchau